Oi pessoal, meu nome é Denise Alves, sou produtora de conteúdo no Porquê e está conversando mais sobre autonomia e eles são quarentenas. Bom galera, hoje o tema do nosso episódio é um assunto que está gerando bastante discussão mesmo já fazendo um ano após o ocorrido. Ano passado, dois dos nossos economistas, o Fernando Chag e o Bruno Giovanetti escreveram um artigo juntos que causou muita polêmica no mercado financeiro. Primeiro, para a gente entender essa ideia, tem várias pessoas que vivem de oferecer cursos que supostamente vão te transformar num trader e trader é uma pessoa que vive de negociar ações diariamente e essas ações geram lucros para essa pessoa. Porém, esse estudo mostrou que a maioria dessas pessoas que investem nesses cursos não conseguem ganhar dinheiro com isso e ainda, além disso, expõem as suas economias a um risco gigantesco. Então já dá para imaginar o alvoroço que gerou esse estudo, não é mesmo? Bom, esse pessoal caiu matando em cima dos economistas dizendo que professores não entendem nada de mercado financeiro e que eles queriam desencorajar as pessoas mais pobres a participarem do mercado financeiro. Esse estudo continuou incomodando bastante essa galera e recentemente voltou à tona por conta de uma matéria que saiu no Estadão que trouxe tudo de novo esse assunto que está sendo bastante comentado. Então por isso nós trouxemos aqui a nossa equipe de economistas para nos ajudar a entender o que foi esse estudo e para te ajudar a entender também desse lado como é o melhor jeito para você investir também. Então vou passar a palavra para o Eduardo. Muito importante lembrar que o Eduardo não escreveu esse estudo, mas ele faz parte também do nosso time de economistas e eu vou passar a palavra para ele. Vem aí, Eduardo, diga para a gente. E aí, Denise, tudo bem? Beleza, então vamos preparar o terreno aqui para o Bruno e o Fernando explicarem o artigo. Primeiro eu só queria falar um pouquinho sobre por que essa questão que eles estudaram, por que esse tema do artigo é tão importante assim. Então a única coisa que eu queria deixar bem claro aqui é que no mundo todo as agências reguladoras do mercado financeiro, então aqui a CVM, nos Estados Unidos a SEC, que é a Securities and Exchange Commission, em todo lugar eles estão bastante preocupados com essa onda de gente que está oferecendo curso que te ensina a negociar ações. Eles estão muito preocupados com o crescimento dessa indústria, eles acham que é importante ficar de olho para que isso não tome uma dimensão muito elevada. Então eu estou aqui para dar dois motivos principais do por que ele se preocupou com isso. Em primeiro lugar, uma pessoa, quando ela está negociando e ela perde, ela perde uma boa parte do dinheiro que ela acumulou a vida inteira. Diferente de uma empresa, de um banco, de um fundo de investimento perdendo dinheiro. Eles perdem dinheiro toda hora e continuam negociando no dia seguinte. A pessoa não tem essa capacidade, muitas vezes ela está negociando com o dinheiro que ela acumulou a vida inteira. O principal reino das pessoas ainda é salário. Então, quando ela perde, pesa bastante no bolso dela. Sempre que acontece alguma perda muito grande, sempre que alguma pessoa está negociando e acontece alguma coisa muito errada, existe essa preocupação da pessoa tomar uma atitude bastante desesperadora e acabar se matando. Uma nova onda de discussão apareceu sobre isso algumas semanas atrás nos Estados Unidos, porque um cara, eu acho que de 19 anos, se matou porque ele achou que ele tinha perdido dinheiro. Ele estava usando um app novo que facilita para a pessoa física negociar um produto chamado opção, que é um produto financeiro bastante complicado. Não é uma coisa que uma pessoa que não estudou bastante sabe negociar, sabe entender o que está acontecendo. O que torna essa tragédia pior ainda é que ele só achava que ele tinha perdido. Ele fez uma conta errada, achou que ele estava devendo mais de 100 mil dólares e, na verdade, ele não tinha perdido tanto dinheiro, ele tinha perdido muito menos. Então, esse é o caso símbolo do porquê que reguladores se preocupam do lado humano da coisa. Então, eles têm medo que essas empresas que oferecem cursos, esses youtubers, eles têm uma capacidade de vender para as pessoas um produto que elas não entendem, que elas não têm capacidade de negociar. Eles conseguem, por meio de propaganda, te convencer que você vai ficar rico, que o risco é muito pequeno e que a maioria das pessoas ganha. Então, a primeira preocupação deles é isso, esse lado humano. Em segundo lugar, tem uma coisa que é um pouquinho mais econômica, que é como os mercados financeiros funcionam. A ideia é que essas pessoas que estão negociando com fundamentos ruins, que não estudaram direito, que não têm experiência com esse tipo de coisa, eles podem acabar, na verdade, prejudicando o funcionamento de mercados financeiros, se eles começarem a fazer muita besteira. O mercado financeiro, ele existe para facilitar a vida das empresas na hora que elas querem pegar dinheiro emprestado para expandir uma fábrica, para levar a operação deles para outro país, para pesquisar uma nova tecnologia. Então, ele existe para fazer a ponte entre a gente, as pessoas que estão poupando, e do outro lado, as empresas que querem esse dinheiro para expandir. Os bancos, os fundos de investimento, esses caras são os grandes agentes do mercado financeiro. O dinheiro que eles ganham vem deles gastarem também muito recurso, tentando descobrir qual dessas empresas tem realmente bons planos de expansão. Eles gastam muito dinheiro contratando gente especializada para fazer análise de ações, construindo uma infraestrutura de informática, de computadores de última geração que ficam interligados. Eles gastam muito dinheiro com serviços de dados que dão para eles informação instantânea do que está acontecendo nos mercados financeiros. E daí, quando esses caras tomam uma decisão em cima de toda essa pesquisa que eles fizeram, de todo esse estudo, eles transmitem a pesquisa que eles fizeram para o preço por meio da atitude deles de comprar ou vender. Isso quer dizer que o preço de uma ação, quando esses caras estão fazendo o trabalho deles direito, ele reflete o que o mercado pensa que vai acontecer com aquela empresa. Qual vai conseguir honrar o compromisso de um dia te pagar dividendos, te pagar juros sobre capital próprio, sobre o dinheiro que você investiu nelas e qual não vai conseguir. Agora, o que acontece se começa a aparecer um monte de gente que negocia uma determinada ação porque ele ouviu falar um rumor em um site, ou então porque alguém chegou para ele falando uma informação falsa, ou então porque o cara acha que ele sabe ler uma estatística lá do mercado, mas na verdade ele interpreta ela errado. O que acontece com o preço da ação quando essas pessoas começam a negociar pesado? O preço da ação se torna um indicador ruim de qual é a qualidade da empresa. Idealmente, você gostaria que uma empresa boa tivesse um valor alto de mercado. Uma empresa ruim que está precisando sofrer algum tipo de intervenção tem um valor ruim que vai fazer com que os acionistas fiquem incomodados com aquilo, queiram mudar a gerência, queiram interferir no como a empresa é rodada e daí ela se torna uma empresa melhor por conta disso. Então, esses são os dois motivos dos reguladores se preocuparem com essa onda de cursos que te ensinam a investir, youtubers, influenciadores digitais e por aí vai. Eles têm medo do custo humano que essa prática gera e eles têm medo que os mercados comecem a funcionar de maneira menos eficiente por conta disso. Boa, Edu! Edu, valeu demais pelas informações e eu acho que ficou claro para todo mundo o quanto realmente o mundo está preocupado com essa ideia de promessa de fazer você ficar muito rico ou ganhar muito dinheiro, investindo pouco dinheiro e em pouco tempo ganhar muito dinheiro. Enfim, é tudo muito confuso mesmo, muito maluco. E para falar um pouco sobre o estopim que deu margem para toda essa discussão, para essa conversa, eu convido agora o Fernando, que é co-autor de um artigo e vai falar um pouco melhor como o artigo funciona na prática e qual foi a ideia deles para poder escrever esse documento. Chega junto, Fernando. Bom, é isso aí, Rafa, Eduardo, Denise. Esse é um tema que deu muito pano para a manga e continua dando. Bom, a gente, pela primeira vez que a gente falou desse assunto foi lá em março do ano passado e já repercutiu muito já quando a gente falou sobre isso lá atrás e continuou repercutindo e agora com a pandemia, né? Foi uma surpresa para todo mundo essa pandemia, junto com a surpresa da pandemia e do vírus também a surpresa de que as pessoas começaram a... já vinham entrando na Bolsa, mas com a pandemia entraram em uma velocidade ainda maior. Também foi uma surpresa, né? O número de pessoas na Bolsa hoje, assim, vem batendo recordes, mesmo no meio da crise, da loucura que está a Bolsa. E muitas dessas pessoas que estão chegando agora também estão chegando para fazer day trade, entre outras coisas. Então, é um tema que voltou agora nas manchetes, pelo menos nas manchetes das mídias sociais, né? E essa semana também, né? Saiu até uma influenciadora aí falando sobre isso, anunciando, né? Eu não sei se faz uma propaganda ou não, não sei qual era o objetivo dela, mas repercutiu muito. Então, é um assunto super relevante. Então, eu vou resumir rapidamente a história do artigo, né? Qual foi o propósito? Bom, então, lá atrás já vinha, então, uma tendência forte de pessoas entrando na Bolsa para operar, fazer o day trade. Então, o Eduardo já explicou o que é o day trade. Aquela operação em que você compra e vende o mesmo ativo financeiro no mesmo dia. E aí, se você vende a um preço médio, você vende a um preço maior do que você compra, você ganha o dinheiro naquele dia. Então, lá atrás já vinha um movimento muito grande de pessoas entrando na Bolsa para fazer isso e, em particular, no mercado futuro, que é um tipo de ativo especial que é um pouco mais volátil, ou seja, que mexe muito, varia muito de preço e que a pessoa com pouco dinheiro consegue entrar lá dentro e fazer a operação, comprar e vender com pouco dinheiro, que são os mercados futuros do mini índice e do mini dólar. Então, nesse estudo, a gente olhou para esses contratos e a gente identificou primeiro as pessoas que começaram a fazer esse tipo de coisa na Bolsa, então, os novatos. E aí, a gente acompanhou esses novatos na Bolsa por um bom tempo. E aí, a gente analisou a performance dessas pessoas, ou seja, o resultado que essas pessoas tiveram depois de um bom tempo fazendo isso. E aí, os resultados foram bem desanimadores. Então, a gente, para falar um pouquinho só de números, de um total de aproximadamente 20 mil pessoas que começaram a fazer day trade nesses contratos futuros entre 2013 e 2015, a grande maioria não insistiu muito, ou seja, muitas dessas pessoas, a maioria desistiu no meio do caminho. A gente viu que, então, nessas 20 mil, só 1.500 pessoas, 1.551 pessoas continuaram fazendo isso por mais de 300 pregões. Então, a maior parte desistiu. E aí, a gente foi ver, bom, essas pessoas que insistiram e que ficaram fazendo day trade nesses contratos futuros por mais de 300 dias, será que elas conseguiram tirar o dinheiro legal disso daí? E aí, a gente encontrou que não. Então, essas pessoas insistiram, tentaram e, no final, não ficaram ricas. Longe disso, na verdade. Então, dessas 1.500 pessoas que continuaram fazendo isso, a grande maioria perdeu dinheiro também. E aí, no final, quando a gente olha para os números, a gente encontrou que só 8 pessoas conseguiram tirar um lucro bruto acima de 300 reais. E esse, assim, é um número baixo se a gente olhar para o total. E aí, é daí que a gente conclui que, concluiu, com base nessa evidência, que é muito difícil. Aliás, é praticamente impossível, né? Porque se só 8 pessoas conseguiram tirar um dinheiro razoável de 20 mil que começaram, dessas 20 mil que começaram, 1.500 que tentaram para valer e dessas 1.500, só 8. E a grande maioria perdeu muito dinheiro. Dinheiro que, inclusive, até, talvez nem tinha, né? Mas, assim, o principal objetivo desse estudo foi simplesmente divulgar essas estatísticas e passar essa informação para as pessoas que estavam considerando essa atividade day trade como uma coisa, como uma atividade rentável. Então, é, basicamente, até estendi um pouco aqui, porque poderia ficar falando um bom tempo sobre isso, mas, basicamente, essa foi a história, um pouco da história do estudo e da repercussão também que gerou. Que é isso que eu queria falar hoje. Posso falar mais, mas acho que vou parar por aqui, senão tiveram que tomar conta aí do getonomia. É isso. Boa, Fernando. Pô, super interessante aí saber que vocês desenvolveram esse documento com informações tão ricas aí para poder alertar a galera, né? Mas, com esses dados aí, a partir da pesquisa de vocês, fica uma pulga atrás da orelha, uma pergunta que não quer calar. Então, a gente não deveria investir no mercado financeiro? É isso mesmo? Rafa, ótima pergunta. Eu estou aqui no carro hoje com a minha máscara, mas agora para falar que estou tirando a máscara, é o seguinte, tem o jeito certo e o jeito errado de pensar em investir em ação, em investir na Bolsa. O jeito errado é achar que dá para usar a Bolsa como uma fonte de renda recorrente no curto prazo. Ah, então eu vou conseguir tirar da Bolsa todo mês um dinheiro. Não. Isso não dá. Isso não dá. Isso só dá para quem tem muito dinheiro investido na Bolsa, que daí do retorninho, do dividendo mensal, aí tira um pouquinho. Mas tem que ter muito dinheiro investido. Seres humanos normais, que nem a gente aqui, a Bolsa não é para te dar dinheiro no curto prazo, no dia a dia. Não vai te dar. Isso é ilusão, que nem o Eduardo falou, que nem o Fernando falou. A Bolsa é para investir para o longo prazo. Aí ela é ótima, aí é o jeito certo de investir na Bolsa, para o longo prazo. Então é um lugar onde um jovem tem que todo mês colocar o que der, o que ele puder colocar lá, de maneira diversificada, ou seja, em vários papéis, em várias ações ou comprando o que a gente chama de ETF. A gente já escreveu alguns textos sobre ETF, que é uma maneira fácil de diversificar. A gente vai colocar o link aqui no final. E aí todo mês coloca um pouquinho, para quê? Para aposentadoria. Para daqui a 30 anos, 40 anos, aquele pouquinho que você colocou todo mês, lá na frente vai ter virado um pocão. Bastantão mesmo. Aí é ótimo, a Bolsa é para isso. Infelizmente, a gente ouve muito aqui no Brasil a cultura, a propaganda que vende a Bolsa do jeito errado, como uma fonte de recurso para o curto prazo. Não é assim, tá? É muito cuidado com isso daí. A Bolsa é para o longo prazo. Valeu, gente. Beleza, gente. Esse foi mais um Betonomia. E agora ficou claro de o que esse artigo demonstrou e como a gente pode usar esses conhecimentos da forma certa para nos ajudar. Beleza? A gente... Você já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo. Se precisar falar com um dos nossos economistas, chama lá no Porquê, www.porquê.com.br. E a gente se vê no próximo Betonomia. Até semana que vem, tá? Beijo. E a gente se vê no próximo Betonomia.